Música Ah gente, boa noite pessoal, boa noite pra você que está em casa começando a nossa Operação Esquita. Eu neste momento estou aqui fazendo essa gravação de última hora, exatamente aqui no meu escritório. Bom, primeiro eu queria dizer pra vocês que esse final de semana eu estou na Europa, estou em Portugal, vou fazer uma série de matérias e também as reprises que a gente coloca em janeiro, sempre com ideias especiais lá em Portugal que eu amo de paixão. Bom, a tristeza é que eu acabei de saber neste momento como é que eu faço isso, eu tento exteriorizar pra vocês o que as pessoas representam nas nossas vidas, né? Gal Costa, como vocês sabem, nós a perdemos aí na última quarta-feira e hoje, madrugada de sexta pra sábado, eu pedi que a equipe gravasse na hora pra dizer pra vocês o seguinte, eu ao longo dos meus 63 anos, me emocionando, eu nasci, cresci, vivi vendo, ouvindo e sentindo Gal Costa. Quando eu estava começando a fazer televisão, teve um show que ela fez, eu não tinha programa ainda, eu estava no começo fazendo piloto, no Palace, o Palace pra quem é de São Paulo era um espetáculo que eu tinha aqui, no Morumbi, no Moema, perdão. E eu, sempre fui moleque, entrei no camarim brincando, né, querendo entrar pra conhecer, e ela na hora falou, nossa, quem é você? Sou mesquita, meu sonho é ir pra televisão, um dia eu vou te entrevistar e tal, isso aconteceu de verdade. E aí ficou aquela brincadeira toda, enfim, então eu sempre faço essas, esse tipo de oi pra ela que tá lá no céu, porque realmente ela faz parte da minha história, da minha vida, né, eu fiz algumas entrevistas pra ela, mas tem uma que eu vou pôr agora, um trechinho que eu achei aqui, e vale a pena conferir. E que ela ilumine e cante pra todos os anjos que estão lá no céu, tá bom? Com vocês, Gal Costa. O Lodi, com essa pessoa do meu lado, precisa de mais o quê? Agora, você sabe o que, Gal, uma coisa que eu notei, que eu não contei pro telespectador, é o seguinte, os homens, os homens que estavam do lado, assim, quando você dava aqueles viradas, aquele jeito e tal, os caras iam loucura, quer dizer, você tem esse lado teu forte, né? Sedutor, tem. Sedutor, né? Tem, que é muito espontâneo, e no folhetinho especificamente, eu seduzo mesmo. Me seduziu, me seduziu. Querido, um beijo, bom te ver. Adorei te ver, você tá gatão, hein? A minha preferida é com o Herbert Viana, claro. Ah, é linda, aquela música é maravilhosa, eu também adoro, e o Herbert tem um composto fantástico. É que você continua assim, com esse carinho. E você, você também. Maravilha. Com essa alegria. E você tá um gatão ainda, continua. Vou ouvir, um beijo. Gal, maravilhosa. Chamo. Chamo, tá bom. Do que sou agora, mas ainda cê me vira, eu tô na lanterna dos afogados. Ah, Gal Costa, um beijo pra você, querida. A gente segue a vida, né? E eu não tenho mais medo de subir pro céu, porque eu imagino que, ultimamente, não sei porquê, muitos amigos, muitos não, alguns amigos estão no céu. E eu, literalmente, confesso a vocês que eu não tenho medo de subir, tá bom? Bom, mudando o assunto agora, como vocês sabem, esse final de semana nós temos aí o Grande Prêmio Brasil aqui, né? É muito legal, especial. E eu vou colocar agora com vocês uma entrevista que eu fiz com... Como é que é o nome dele? Beto Issa. Beto Issa, né? Beto Issa, sempre esqueço aqui. Beto Issa, que é um grande fotógrafo e, além disso, ele tá numa exposição que teve aqui da Fórmula 1, aqui no Parque do Ibirapuera. Ficou muito bacana, né? A gente, você vai ver só um resuminho. Vale a pena conferir. E, com vocês, Fórmula 1. Ah, senhoras e senhores, boa noite, pessoal. Boa noite para você aqui nesse momento que está em casa, no ar. Mais uma edição do nosso Operação Mesquita. Gente, vocês sabem que eu tenho aqui uma conexão muito grande com a história do automobilismo, né? Aliás, quando eu era criança, meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Meu pai falou assim, Mesquita? Mesquita não, filho, escolhe outra coisa. Porque se você quiser ser piloto de Fórmula 1, tem 100% de chance de dar errado. Escolhe duas. Eu falo assim, ah, pai, então tá bom. Piloto de Fórmula 1 ou apresentador. O primeiro? Não deu certo. E o segundo também tá mais ou menos dando certo. E hoje em dia, o automobilismo é, para mim, um hobby, uma delícia, uma brincadeira. E eu participei de diversas etapas. Eu que desenvolvi. Tá vendo essas imagens aí? A Porsche Cup. Eu, junto com o Daniel Pires, desenvolvemos a Porsche Cup. Já corri de tudo que você possa imaginar. Um monte de coisa. Mas, e quando eu venho aqui nessa exposição, eu fico pensando assim, gente, como é legal a gente estar aqui mostrando tudo isso para vocês. E esse carro que vocês estão vendo aqui, é o carro original de Felipe Massa Mesquita. Ok? Tudo original aqui. Não tem nada aqui. Claro que a gente não pode estar do lado. Só estou aqui gravando porque me deram autorização. E esse é outro carro especial, meu querido Felipeto. Ok? Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês querem saber o que é isso aqui? Lembrando a vocês que a Fórmula 1 no Brasil começou em 1972. E os pilotos ficavam, sabe aonde não? Eles iam uma semana antes e ficavam no hotel Casa Grande, que essas imagens estão vendo, lá no Guarujá. E foi lá que eu fui invadir, entrava, conheci os pilotos. Era James Hunt, Emerson Fittipaldi, sei lá, tinha tanta gente que agora não me lembro. Mas, enfim, com vocês, olha a história. Olha o capacete como era. De Bebberson Piripaldi, maravilhoso, capacete sensacional, verdadeiro. Isso aqui é uma relíquia internacional. E, claro, a gente encontra aqui do Bruno Senna, o Real. Gente, aqui também do Bruno, super especial. Aqui, mais um carro de Fórmula 1, na verdade, uma réplica muito perfeita. E aqui temos também, para vocês terem uma ideia, olha isso, gente. Ah, meu Deus do céu, Ayrton Senna McLaren 93. Isso aqui é original. Foi Vitória Interlagos, né? Faz parte do acervo do Ayrton Senna. E por aí vai, temos aqui mais capacetes. Olha aqui, mais um original aqui também, gente. Olha isso, que maravilha. Isso aqui é especial. E tudo isso, vocês estão tendo nada de ver. Mas, para cá, olha só. A gente encontra aqui Rubens Barrichello. Aliás, eu tenho na minha casa também, do Rubinho. Eu só não tenho a cueca, porque as cuecas ficam todas suadas, né? Ih, nojento! Rubinho, um beijão para você. Te amo, viu? E por último também, por último não. Ó, esse aqui é um carro original também do Barrichello. Olha só. Está aqui, numa boa, do Rubito. Uma pessoa que eu amo de paixão. E esses carros fazem parte da história maravilhosa, ok? Ih, rapaz, eu encontrei dois caras conversando aqui, ó. Pode ficar aqui. Acho que eu conheço o senhor, eu já conheço já, né? Vocês são amigos, senhor? Faz tempo. É, curta e grosso. Por favor, apresente-se. Vem pra cá. Apresente-se, ali. Alan Mosca. Alan Mosca. Alan Mosca. Você fez o quê? O teu pai fez o quê? Pintou o capacete do Ayrton Senna entre um e muitos capacetes que ele criou. É verdade. Bom, o que é o Alan Mosca, na verdade? A família Mosca. É isso, não? É sobrenome mesmo? É. Mosca? Mosca é sobrenome. O senhor do sobrenome é? Issa. Issa. Mosquissa. Mosquissa. Nossa, você é muito bom, cara! Olha só, isso aqui, o pai dele fez todos os capacetes dos pilotos, inclusive ele, teu pai, que criou o capacete do seu. O seu também. O meu também, que a gente vai mostrar. Mas você, o teu pai, criou do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna. Aquela ideia do amarelinho, do azul, ele, o teu pai criou, foi isso? É, porque não tinha tempo pra fazer. A gente tinha dois, três dias pra pintar pra ele ir pro Mundial, então... Ele gostou? Na hora, ah, gostou. Tanto é que ele foi pro Mundial, voltou, falou, ah, ele já tinha feito duas pinturas. Olha, essas imagens que vocês estão vendo, são imagens da sua oficina, não, da sua loja, como é que eu chamo lá, né? É, loja. É, loja, ali, ali, não, loja, não, loja, é estúdio, estúdio de obra de arte. Mas pra mim é uma oficina, é. E esses capacetes, quantos capacetes você tem lá? Lá tem 180, mais ou menos. E aqui, os que tem... Aqui tem 30. 30 seu, né? Fora os que são minhas criações e outros, que eu... que os próprios pilotos deixaram aqui. Deixaram aqui, né? Agora, sim, vocês se conhecem, já se sabe quem é esse cara aqui? Lógico. Por favor, apresente isso aqui pro pessoal de casa. Quem é o senhor? Eu sou o Beto Issa, fotógrafo. Beto Issa. Prazer estar recebendo o Tavinho aqui. Encontrar o Alan também, uma lenda dos capacetes. E eu encontrei com você sem querer, só que eu já meti o microfone em você aqui, porque você viu, esse cara aqui é um dos maiores fotógrafos da Fórmula. Sem dúvida, eu sei. É verdade. Tava em Austin lá, ele tava me contando esse final de semana. Ele só não tem uma foto minha, quando eu corri de Porsche Cup, você não me pode contar, não? Pode. Correr de Porsche Cup. Porsche Cup. Põe a Porsche Cup aí, tá vendo? Eu tô no Porsche Cup. E aí eu estava me arrumando no camarim. E essa figura aqui entrou, eu tava de cueca, uma cueca com enchimento, que é pra dar uma pressão. Tava de cueca. Tava de cueca robusto. Ele pegou aquele colar, não é verdade? E cadê essas fotos? Ah, tô guardado. É segredo. Pra fazer uma certa chantalha. Você põe uma piadinha, mas aqui tá, adorei a foto. Sabe o que eu mais gostei do seu carro? Não, foi o câmbio. Que papo é esse, Willis? Queridão, bom te ver. Valeu, obrigado. E o meninão, como é que tá? Verdade, você sabe que este capacete que vocês estão vendo, foi você que fez. Aliás, se você é pai e o seu filho quer ter um capacete, quer ter tudo, fala com esse menino. Põe aqui qual é o teu Instagram, que é arroba? Arroba Cid Special Point. Aqui embaixo. Que esse cara aqui vai fazer o capacete pro seu filho, como fez o meu. Ó, o moleque dele anda bem, viu? Tá começando bem agora. O moleque nem ele, não. Bom, querido, deixa eu bora. Bom, seguinte, tá preparado pra gente lá dar uma olhadinha, não? Valeu, valeu. Então, é o seguinte, ó. Como vocês tinham comeu a tomar um café, vão indo, que eu já tô indo já já. Enquanto vocês vão dar uma volta, eu te vejo lá dentro, tá? Beleza. É isso aí, pessoal. Com vocês, mais imagens. Jordan Harrison. Essa figura parece que vem daqui a pouquinho, não sei se ele vem. Se ele vem, eu vou conversar com ele. Olha só quem que é. Reginaldo Leme e o piloto George Harrison. O piloto George Harrison, ele pilotava a equipe chamada Beatles. Que todo mundo conhece, né? E por aí vai. Bom, vamos dar uma volta por aqui. Gente, tem mais macacões aqui. Eu não sei de quem que é. Ó, mais macacão aqui do Lucas de Graça, meu querido amigo Lucas de Graça. Aqui, temos aqui o Henrique Bernoldi, também maravilhoso. Ah, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é de Nelson Piquet. Nelsinho da Silva Piquet Mesquita. Tudo original também, gente. Olha só. Este aqui. Beberson Firipauri. Ai, Emerson. Rubens Barrichello do Brasil. Olha que maravilha. Original também. Certo? Olha aí. Tá vendo só? Demais, né, gente? Que coisa maluca, né? Aqui do Rampo Abro Montoya. Esse Rampo Montoya é um pilotaço, né? Olha só. Os capacetes parecem novos, mas eram bem antigos, né? Comparando com alguns capacetes especiais. Olha só. Mais um aqui, também interessante, do Maurício Gujomim. Aliás, onde é que anda o Maurício Gujomim? Maurício, eu tô louco pra te entrevistar, Maurício. Onde é que você anda, meu querido amigo? Maurício! 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 Isso aqui é do Alec Dias Ribeiro. Olha o capacete como era, gente. Coisa maluca. Todo original. E aí, você encontra aqui, também, alguns carros especiais. Olha, isso aqui é o protótipo da Renault, certo? Isso aqui, também, é outro carro maravilhoso. São fakes, mas são muito especiais, muito bem feitos. Combinado, pessoal? Temos aqui, também, ó. Michael Schumacher. Eita, noizinho. Olha aqui, ó. Michel Schumacher. Maravilhoso. Aqui, temos o Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Aqui está, também, Sebastian Vettel. Gente, olha os originais. Dá vontade de levar embora isso aqui, né? Mas está travado aqui, não sai. Gente, isso aqui, esse mansel. Isso aqui, cara, uma vez eu conversei com ele, foi muito simpático, gentil. Dei oi para ele aqui. Olha só, gente, quem está aqui. O Ricardo Patrese. Eita, isso aqui é tudo coisas mais modernosas, né? Mas, enfim, vamos embora, não? Com vocês, mais imagens. Bom, pessoal, é o seguinte. Agora, eu vou conversar com uma pessoa que é considerada um dos grandes fotógrafos. E o cara fez as melhores fotos aqui no GP do Brasil, com muita gente, já conheci. Com ele, a gente chega mais aqui. Cara, quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando. Como é que você tinha autorização para entrar nos camarones na pista? Cara, o trabalho de fotógrafo é ser meio cara de pau também, entendeu? Tem que ser, né? Você tem que entrar nos lugares, tem que chegar, tentar chegar. Até a hora que alguém fala, não, aqui você não pode, aí você sai. Se bem que naquela época já era difícil. Hoje é impossível, né? Hoje é impossível. Hoje, se não tiver um assessor do lado, você nem tira a foto. Nossa Senhora, é um negócio maravilhoso. Bom, essas fotos que vocês estão vendo aqui, dá para ver de perto aqui. Aliás, eu tenho uma coisa que me interessou aqui. Isso aqui é o meu carro? Não, não é, não, não. Não, essa é a Peugeot. Peugeot. Aqui são as fotos. Que saudade desse cara, né? Fala a verdade. Isso aqui foi quando? Onde você fez isso? Onde você fez isso? Isso aqui foi em 2002, Interlag. Toda são Interlag. Todos os GT Brasil. Aqui também você fez aqui do Senna. Essa é o Senna em 2003, na vitória dele. 2003, olha só. Ai, meu Deus do céu. Essa foto aqui é interessante, por quê? Conta a história, que carro é esse aqui? Aliás, onde é que está esse carro? Conta na minha aqui. Essa é uma história bem interessante. O Fisichella, nessa corrida, no pódio, ele subiu em segundo lugar. E quando a corrida terminou, ele parou o carro, o carro pegou fogo. Verdade. Porque estava atrás do safety car e o carro superaqueceu. Aí, daí, apagaram o carro. Foi o carro que ganhou o GP, né? Então, mas a história é o seguinte. Ele subiu no pódio em segundo lugar. Só que depois a FIA reviu o resultado. Valeu a volta anterior. Valeu a volta anterior e ele recebeu o troféu no GP seguinte. Agora, este carro que vocês estão vendo aqui. Este carro, eu já vi na casa de um cara famoso aí na parede. E este macacão aqui, também está tudo lá em casa. Ah, garoto. Foi o meu sonho, né? E a história é o seguinte. Eu tinha uma graninha legal. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma festa em casa. Puta festa e tal. Eu falei, quer saber? Eu não vou fazer. É muito, porque eu vou gastar muita grana. Aí, eu era patrocinado pela Renault. Falei com o presidente da Renault. Falei assim, puta, deixa eu fazer uma matéria. Andando em um cláudio de forma rotável. Não pode andar em um cláudio de forma rotável. Você tem que ter a super licença. Aí, eu consegui a super licença especial que me mandaram. o Bernie Ekson. Aliás, essa foto, vocês estão vendo aí. Eu com o Bernie Ekson. Fiquei amigo dele. Ah, o Bernie é gente feliz. Não, ele está sempre bem casado. Uma amiga Fabiana Flossi, né? Tem um filho agora. Uma filha com ele. Um filho. E aí, resumo. E aí, ficamos amigos, tal, não sei o que. E hoje, cara, eu posso dizer para você que eu estou emocionado quando eu vejo tudo isso aqui, né? Olha aqui, mais uma foto aqui do Rubio. É o quê? Falei, Rubio? É que eu olhei para baixo aqui e falei, cadê o Rubio? Não, está aqui vermelho. Está com essa roupa aqui. Que coisa absurda. Esse macacão está aqui na exposição também. Ah, esse está aqui. É a única vez que a Ferrari permitiu o piloto correr com um macacão diferente do Rubio. Por que deixaram ele correr com um macacão verde? Porque ele pediu, porque era no Brasil. E foi a primeira vitória dele aqui no Brasil na Ferrari. Nossa, essa foto aqui eu considero uma das mais legais, hein? Olha só, essa foto é linda demais, né? Essa foto está vindo. Ela tem uma história, né? Você vê o Massa com os olhos marejados. Por quê? Se o Massa ganhar essa corrida, o Hamilton poderia chegar no máximo em sexto. Certo. O Massa cruzou a linha de chegada em primeiro, venceu a corrida, explodiu a bancada. Porém, na última, na subida do café, na última curva, o Hamilton ultrapassou o time o Glock. Nossa senhora. Passou de sexto para quinto e o Massa perdeu o time. Nossa senhora. Aí eles vão para a entrada do S. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe, 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 Felipe. Felipe, o Massa do Brasil. Ele vence e fez a parte dele. Agora é esperar no misto. Restam três curvas. O Hamilton é o sexto. Eles vão no mergulho. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Na última curva. Na última curva. Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é campeão do mundo. Brasil. Olha aí, meus amigos churrasqueiros e churrasqueiras. Você que em casa agora está fazendo mais churrascos, enfim. Ou até no seu apartamento, se não for casa. Gente, o feed. O feed é ponto de referência das melhores carnes aqui do Brasil. Vocês sabem, eu sou um dos sócios. E eu sempre mostro para vocês carnes incríveis. Aliás, dando uma dica para vocês. Olha essa carne aqui, gente. Para quem não sabe, isso aqui é o Prime Steak. Olha que coisa mais incrível, linda, deliciosa. E aí temos aqui, essa outra que vocês estão vendo aí. Que é o Prime Steak Tira. Olha isso, gente. Olha que qualidade. É inacreditável como essas carnes são especiais. E por último, temos aqui também a Denver Steak. Olha isso, gente. Outra carne muito gostosa. E repito, carnes especiais para você curtir na sua casa. Então fica essa dica aí. E detalhe importante. Se você fizer o pedido aqui por São Paulo e Grande São Paulo, são três horas, chega na sua casa. E também temos espaços para eventos de até 70 pessoas. Um almoço fantástico. Eventos também na sua casa, você pode nos chamar. Enfim, e até eventos online, ok? Combina aí, pessoal. Fica atento, porque afinal de contas, eu realmente fico muito orgulhoso de fazer parte da família FID. É isso aí. Essa foto aqui, você que fez também? Tá bem. Essa é uma foto tradicional, que até hoje ocorre na Fórmula 1. Na primeira e na última corrida do ano, a gente fotografa todos os quilômetros. Olha que loucura. Olha aqui o francêsão lá, o loucão lá, divertido, o Rubinho. Gente, que legal isso aqui, né? Então, na primeira e na última prova do ano, existe essa foto. E como o Brasil era sempre a última etapa do ano, a gente fez essa foto. Essa foto aqui, você tirou... O que aconteceu com ele? Então, essa foto foi em 2018, no final da corrida, e o Hamilton meio que deu um abraço de carinho no carro dele, agradecendo. Então, a gente entende bem o que é essa foto, ele fazendo carinho no carro. Essa aqui é o Felipe, também de 2016, né? Isso, que foi a despedida dele da Fórmula 1, pela Williams, né? Então, ele... Você se lembra, uma corrida com chuva. Lembro disso, claro. O carro quebrou na reta e ele subiu a pé, a turbotas, foi saudável por todas as equipes. Chora mesmo, Felipe. Foi pra fora toda essa emoção. Olha que bonito isso. Gente, todas as equipes. Isso aqui é tudo dos anos atuais, recentes, né? Isso. E essas fotos aqui, que são um pouco mais antigas, são suas também ou não? Não, não. Eu comecei a fotografar Fórmula 1 em 91. Entendeu? Essas aqui são de outro. Eu fiz a coradoria dessas fotos, escolhi essas fotos. Essa daqui, por exemplo, ele machucou aqui, não? Não, não. Naquela época, não se falava em preparo físico dos pilotos. Então, o Piquet ganhou essa corrida em Jacarepa Cá em 83. E tá todo zoado? Tá todo zoado porque ele ficou esgotado no final da corrida, aquele calor. Imagina em março, no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Isso aqui, 13 de março de 83. 83, né? Ele chegou tão esgotado. E o Patrese, pra você ter uma ideia nessa corrida, desistiu da corrida de tamanho esforço. Essa daqui é 76. Dá uma olhadinha só. Nick Lauda, né? Foi o campeão mundial. Nick Lauda e o carro da McLaren do lado dele. Olha isso. Foi sensacional. E olha como é que era aqui a cor. Olha como é que era o autódromo. Olha isso, gente. Muito legal. Aqui tá visto, em 1973, a vitória do Emerson e o Colin Chapman jogando o boné pra cima. Hoje isso aqui é proibido. Proibido fazer isso aqui, gente. Não, hoje nem entra na pista, né? Hoje não entra na pista, né? Olha só. O Colin Chapman e o Peter Warren. Olha aqui também, mais uma maravilha. 75? Não. 75 foi a primeira dobradinha de brasileiros no GP, que foi o José Carlos Passi, que dá o nome pro autólogo, que ganhou e o Emerson em segundo. Cara, é o seguinte, você devia fazer um livro. Vou visitar já tá... Pô, meu. Você fazia livro? Aliás, já tô com esse projeto. Já tô, aprovei. Legal. Então, eu quero... Vamos falar. Vamos. Vamos conversar. Vamos. É 20% do que você. Tá bom. Bom, cara, parabéns aí. Obrigado, Fabinho. Obrigado pela visita. Essas fotos todas são lindas, maravilhosas. É. E eu quero só dizer... E eu tenho uma notícia boa pra te dar. Ih, peraí, peraí. É uma notícia boa pra te dar. Notícia boa. É especial a notícia? É. Em homenagem a você, essa visita. Eu vou te dar essa foto de presente. Ah, não, para! Que é daquele carro que tá lá na sua casa. Então, você vai colocar do lado, do lado, do carro da altura da parede. Você vai me dar essa foto aqui? Eu vou te dar essa foto. Esse valor é só. E se virou a exposição, você vai ganhar de presente. Não, eu vou dizer, gente, cara... E é legal, sabe por quê? Como eu tenho o carro e o macacão, e aqui é a história desse dia, né? É a história que conta, exatamente. Cara, que maravilha, cara. Parabéns. Ficou certo, tava no sério? Claro, faça isso. Ó, anota aí, por favor. Prazer lá. Prazer exato te dar esse presente. Legal. Pra você poder colocar lá. Vai ajudar a ilustrar a foto lá e contar a história do carro. Não, maravilhoso. Eu tava... Você sabe de uma coisa? Eu ia te pedir de presente. É verdade. Você já me deu. Bom senhor, obrigado. Senna, obrigado, Ayrton. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil. Vambora, gente. Olha, gente, eu vou contar aqui pra vocês. Esse troféu aqui é considerado um dos mais importantes da história da Fórmula 1. Por quê? Isso aqui é do Patti. Do Patti de 1975. Ó, primeiro lugar, GP Brasil. 1975. É uma cena pessoal. E pensa que esse troféu é 100% de prata. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. E eu, na época, imagina, 75, era um adolescente que tinha como sonho levantar o troféu. Claro que eu já levantei alguns troféus na Porsche Cup, mas não dá pra comparar essa emoção com outras, né? Vamos lá? Tem mais coisa ainda. Seguinte, pessoal. Nessa exposição, a gente encontrou aqui essa Porsche Cup. Errei na Porsche Cup, não? O que é isso aqui? É uma Ferrari? É claro. É uma Ferrari, velho? É uma Ferrari. Vai chegar mais aqui. É só subir aqui, não? Vamos lá. Quem inventou isso aqui? Quem inventou? Isso aqui é da Super Racing, que é uma empresa lá de gramado. É só entrar? É só entrar. Segura aí, então. Segura aí. Olha, bicho. Olha, louco, bicho. Aqui é o seguinte. A gente tem dois tipos de câmbio. Automático ou borboleta. Aqui. A gente geralmente deixa automático pra ficar tranquilo. Tá bom, então olha a bala. Posso ir, não? Pode, a gente vai soltar aí. Solta aí, então. Gente, vamos lá. Pode marcar aí. Solta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Queimou a largada. Queimou a largada, pô. Queimou a largada? É, queimou a largada. Você queimou a toba, rapaz. Vai te catar. É só acelerar? Isso, acelera. Isso. Não esquece de frear que ele é bem sensível. Tá no automático. Porra, tá ali. Que loucura que é isso aqui, velho. Cacerola? Cacerola, como é que... Vai, pega a tua, Trafarel. Vai dar merda. Vai! Puta, como é difícil aqui, cara. Vai, vai pra lá. Sai daqui. Pra te catar, rapaz. Eita, que louvina. Vocês tão rindo por quê, pô? Vocês tão rindo por quê, rapaz? Peraí, desculpa aí, tá? Ah, pessoal, gostaram do programa? Não. Pois bem, né? A gente finaliza aqui. Só que antes de finalizar, eu queria só citar uma coisa. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui foi um dos meus primeiros capacetes que eu usei há muito tempo atrás, mais de 20 anos, olha, perfil. Por quê? Porque eu sempre quis ser piloto, né? Isso aqui é o meu escritório. E essas imagens que vocês tão vendo, são imagens de diversas categorias que eu participei, né? Tudo reunido aqui. Também tem até aqui, ó. Dá pra mostrar aqui, ó. Até algumas corridas que eu já ganhei, entendeu? Tem aqui uma outra aqui embaixo também. Olha que legal essa aqui. Essa aqui, ó. Eu também, eu ali em cima, tirando, explodindo champanhe, Ferrari, entendeu? É uma coisa maravilhosa, né? Esse capacete faz parte da minha vida aqui. Eu sempre deixo ele aqui. Bom, gente, valeu aí. Vamos torcer mais uma vez em Fórmula 1, que o ano que vem a gente consiga ter um brasileiro. Eu acho que tem grande chance de termos aí um futuro brasileiro, mais um piloto. E pra finalizar o programa, eu queria prestar uma homenagem a quem a gente perdeu na última quarta-feira, que foi a nossa querida e gloriosa Gal Costa. Então, com vocês agora, uma homenagem a Gal Costa e seguimos a vida. Tchau. Meu coração não se cansa de ter esperança, de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança, não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher. Pena que pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Minha doce e triste namorada, minha amada, idolatrada, salve, salve o nosso amor. É preciso, ó doce namorada, seguirmos firmes na estrada, que leva a nenhuma dor. E aí O que é isso? O que é isso?